Bom é isso aí galera, eu estou fazendo esse vídeo aqui, meu irmão acabou trazendo a XRE que ele pegou no negócio aí e ela está detonada, uma XRE 2011, então ela está toda zoada, eu vou fazer um vídeo aí só mostrando o antes e o depois, não vou fazer passo a passo, mas aí depois vocês podem perguntar e eu vou respondendo aí na medida do possível como foi o processo para levantar essa moto de novo, tá, então vocês podem olhar, ela caiu várias vezes, escapamento de lado, né, a mesa aqui, esse parafuso está torto, peça faltando, ralado, né, faltando três piscas, né, Aí o kit dela aqui, ó, todo ralado, ó, ralado aqui as laterais, ó, esse aqui está quebrado, ó, banco rasgado, tanque amassado, né, ó, protetor de escato todo ferrado, ó, Outra lateral aqui, toda comida, né, as alças, alças do garupa aqui também, ó, toda comida, né, de vários tombos, a rabeta toda zoada, ó, tá, o cara ficava dando grau com essa moto, ó, a lanterna, Então a moto assim, a moto está um lixo, né, então a gente vai fazer uma reforma nessa moto, vou fazer o que? Eu vou pintar ela toda, né, vou pintar as laterais do motor também, Limpeza, né, vou trocar retentor de bengala, né, vou trocar guidão, luz pisca, né, o sensor aqui do, sensor do pezinho, deixa eu ver que mais tem aqui para fazer nessa moto, E as rodas, né, as rodas, eu só vou dar uma, uma verificada, ver se você não precisa pintar novamente, porque ela já vem preta de fábrica, né, E vou fazer uma pintura nova nela, né, vou pintar ela toda em preto, preto fosco, Então é assim, vai estar, ó, o estado da placa, olha o estado da placa, né, Toda zoada, toda torta, ó, E a sorte que não, não entortou o chassi da moto, né, não, Na verdade essa moto já era dele, e ele acabou passando para o sobrinho dele, né, A mãe do moleque comprou a moto para o moleque, o moleque se arrebentou com a moto, né, Quebrou as pernas, tornozelo, tem mais que se foder mesmo, né, empinando o moto, Aí tem esse disco aqui, que eu não sei se, acho que não vai dar passe também, que ele está bem fino, E pintura, né, aí o parafuso que o cara me coloca aqui, ó, Aí você vê que a aste está torta, né, ela está pegando aqui na, no reservatório do freio traseiro, Ó, pedal de freio, né, tudo de tombo, ó, o pezinho do câmbio, Então vai ser trocado algumas peças, né, e o resto vai ser pintado, né, Aqui também com o tombo acabou entortando o parafuso desse chato aqui da ponteira, Aqui vai ser desamassado, vai ser pintado também, né, O banco tem que trocar, o cara quebrou o banco por baixo, O suporte que trava no, que trava aqui no tanque, ó, quebrado, Ele não trava mais, né, ele fica preso só atrás, Então é isso aí, então vai ser assim, vai ser um vídeo antes, né, Vocês estão vendo o estado da moto, eu ia fazer com ela montada, Mas acabei até esquecendo, e aí já tinha desmontado tudo, E aí vai começar o processo aí, de, começar a lixar essas peças aí, Até meu irmão trazer o material, e trazer as peças que estão quebradas ali, Que eu vou trocar, né, e aí depois eu mostro, Depois que ficar pronta, vocês fazendo uma comparação aí, Né, vai ser uma pintura geral, mas geral mesmo, né, Vou até, vou pôr ela em cima dessa bancada aqui, vou arrancar o motor dela, Vou pintar o motor fora, né, balança, bengala, Eu só não vou pintar o quadro, né, Vou passar um ferrox aqui, um negócio anti-ferrugem, Vou dar uma retocada aqui, mas o quadro eu não vou pintar não, Sei lá, né, de repente até posso pintar, Beleza, galera? Moto super zoado, o moleque pegava a moto só pra ficar empinando, Só empinando, A moto é 2011, Essa moto o meu irmão pegou com 3 mil quilômetros, E passou pro moleque, acho que com 18 mil, E hoje ela tá com 25 mil, 26 mil, acho que tá, E ela já tá, Né, aqui eu limpei, né, Mas é que ela já apresentou um vazamento bem pequeno aqui, ó, Então é provável que eu vou ter que trocar essa junta toda aqui também, É, porque essa moto já tem um problema crônico de cabeçote, Andando normal, né, Aí o corno fica empinando, Mas é isso aí, galera, Achei que tava caindo a nave espacial aqui, Mas não é não, Mas beleza, Aí depois do, Bela prontinha aí, A gente posta outro vídeo aí, tá? Valeu, galera!